Música 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 Olá pessoal galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi e sejam bem vindos ao meu seu nosso canal Pessoal, antes de qualquer coisa, bora deixar o like aqui embaixo, bora se inscrever no canal também Vamos chegar a 500 likes nesse vídeo aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal no botão vermelho ali embaixo Vamos que vamos, beleza pessoal? Bom pessoal, estou aqui no GTA Online hoje para trazer uma gameplay junto com o Webcam Eu acho que vocês vão gostar desse formato, então se vocês querem mais vídeos do mesmo Bora deixar o like, se inscrever e também comentar aí Hoje eu vou comentar com vocês sobre algumas situações aqui no GTA Online Que são quase certeza que vai ter uma remodelação, vai ter alguma mudança, que vai ter um retorno ou algo do tipo A primeira coisa que eu já venho aqui dizer para vocês, que já há um tempo atrás A gente anda martelando sobre isso, sempre falando sobre a situação que é a Bennis Original Model Works Que é a situação da Bennis, que está abandonada dentro do game do GTA Online E que a Rockstar Games está dando indícios que vai voltar Assim, quando eu falo que está dando indícios, não quer dizer que vai voltar exatamente Mas segundo várias informações, vários vazamentos, é que são poucos Aí a gente não acaba trazendo no canal Muitas coisas aí podem acontecer com a Bennis Porque o que acontece Quando a gente já falou sobre a comunidade, já falou sobre a gringa E já também está falando da comunidade BR e de Portugal e de outros lugares também O pessoal está pedindo a Bennis E a Rockstar Games sempre fez um esquema de Ah, vocês querem, beleza, a gente vai colocar uma coisinha ou outra ali Só para deixarem vocês alegres Talvez na próxima atualização, eu chuto a Rockstar Games adicionar mais carros para Bennis Então, por exemplo, a gente vem aqui, deixa eu ver aqui na internet Internet, se a gente vem aqui em viagens e transportes e entra na Bennis A gente tem poucos carros, né? A gente tem motos ali também Mas tem poucos carros que a maioria já foram explorados dentro do Mosley Na Bennis, no caso, né? Muitos outros carros que temos aqui Muitos carros na Legendary Podem ter versões para a Bennis E aí não é nem questão de lançar o carro de novo, né? Temos aqui os carros novos aí que estão vindo na parte de velozes e estilosos Como a gente já tinha vazado que ia sair mais carros durante a semana e isso, aquilo Mas estou falando somente desses Tem outros carros também Carros lá embaixo Carros mais antigos Carros que tem até na antiga geração Que podem ser reformulados dentro da Bennis, pessoal É algo que eu quero ver E não faz sentido a Rockstar Games não colocar isso Porque é um conteúdo diferenciado Só que é algo que não vai fazer Não vai dar trabalho para eles fazerem, sabe? É algo que está lá já no game E a única coisa que eles precisam liberar É uma tonagem específica para aquele carro, sabe? Então, se, por exemplo, eu vim aqui com esse carro Eu amo a sugestão, né? Eu estou aqui com o nosso querido vigilante, né? Quem quiser entrar aqui dentro Eu não consigo Eu não consigo tunar o carro, né? Eu só tenho a opção lá da Los Santos Tenho as outras opções também Utilizando o centro de operação móvel Mas é muito limitado Esse que é o grande problema A personalização que o GTA poderia ter Pegando em base a outros games de corridas Seria fantástico, né? E provavelmente está tendo muita informação, cara Eu vou fazer uma... Eu vou juntar várias informações sobre isso daí Vou trazer para vocês em um vídeo separado Mostrando códigos Tentando provar para vocês Que vai ter algo diferenciado E etc Mas, sinceramente, eu queria muito que a Bênis voltasse Muitas pessoas estão falando Luiz, isso, aquilo, né? A Bênis pode voltar? Sim E eu quero que volte Eu quero que todas as situações estão sendo vazadas Porque é aquilo Está vazando muita pouca coisa em vista de antigamente Mas tudo que vaza agora está sendo concreto, né? Poucos boatos, mais informações e rumores É uma coisa legal Então, mais informações Se inscreva no canal E deixa seu like aqui embaixo desse vídeo, pessoal Provavelmente hoje Esse vídeo está sendo às 6 Mais ou menos às 8 horas da noite Vai ter uma live aqui no canal Então, bora deixar o like E se inscrever no canal Para ter informações aí, beleza? Forte abraço para vocês Muito obrigado pela sua visualização Tamo junto E é nóis